Foram todos aprovados com a nota 10! Vai fazer xixi, Júnior! Vai fazer xixi, garoto! Maravilha! Maravilha! Atenção para o top de 5 segundos! Novo Frisco, mais gostosura entre mãe e filho! São João do Nordeste, oferecimento Neutrox, a receita de uma hidratação poderosa! Invicto, cuide bem das suas roupas, Invicto Alize! Skin no São João, é eterno o Gonzagão! Trident Fresh, refresque sua vibe! E Vitarela, o sabor mais gostoso do São João! O nome é Nordeste! Quando o junho chega no sertão, a fogueira esquenta o coração! Que emoção ver o povo tão feliz! O Nordeste vira um país, um país do São João! Padre Sisto é o santo padroeiro, asa branca é o índio nacional! A estátua da praça é o pau de sebo, a capelinha do arraial e a catedral! A moeda corrente é o Gonzaga, de repente o cordel vira jornal! A bandeira do país já vem cortada e então vai pendurada, balançando no varal! Quando o junho chega no sertão, a fogueira esquenta o coração! Que emoção ver o povo tão feliz! O Nordeste vira um país, um país do São João! Olá, boa noite pra você! A partir de agora, estamos juntos no São João do Nordeste! Você vai curtir as festas, os shows em várias cidades da região! Estamos ao vivo pra todo o Nordeste! É a noite de tradição, tradição que reúne milhares de pessoas! Então vamos celebrar juntos! E juntos estamos também com nossas repórteres que participam dessa transmissão! Estamos com a Denise Delmiro, lá em Campina Grande, na Paraíba! Também temos Michele Rincon, em Mossoró, no Rio Grande do Norte! A Joyce Guirra está lá em Paulo Afonso, na Bahia! E em Fortaleza, no Ceará, a Aline Oliveira! Também vamos mostrar pra você o São João, lá em Caruaru, no Agreste de Pernambuco! Estamos com Petrúcio Amorim, neste momento, se apresentando no Pátio de Eventos! Eu não sou profeta de encontro de jornada, mas um dia a desculpa a marcar! Eu viajo, e na rua é no Pichu! Ou mais um rio da pintura e da rapalha! É com a vida, eu tiro o peço da cartola! Chora, viola, é vencedor, sem amor! Desigualdade, rirma, com a presidência! Não tem veste, piscina e consola, carpatão! A natureza, na forma, a certimitura! O amor é criador, o grandeza, sem casil! O amor é criador, o grandeza, sem casil! É de uma criança, a humanidade, fecha os olhos pra não ver! Televisão, de papas e violência, aumenta o reencarço, a pobre do poder! Oi, conselho e bebão! Barriga seca, não dá som! Eu sou do mundo, mas tem culpa por assumir o dodão! Oi, conselho e bebão! Barriga seca não dá som Eu sou o mundo Mas venho com o amor, o sorriso do tronco De Caruaru a gente vai passeando Vai chegando até Campina Grande Na Paraíba, Denise, fala pra gente Como é que está a festa por aí E é com o Michel Teló Que a gente vai se despedindo Agradecendo toda essa energia A companhia nesse programa Que é São João do Nordeste Boa noite, boa madrugada, bom São João Boas festas, até o fim de junho Tem muito ainda pra gente curtir Grande abraço Ligando o ar, cobrar Chorando, querendo Me rascando, olha, vem com o espinho de bala Lembra nas estrelas que não vai Aí a minha natureza não aguenta mais Baseira, amor Baseira, amor Paraíba Baseira, amor Já não sei se o que sinto é amor Boa atração São João do Nordeste Oferecimento Neutrox A receita de uma hidratação poderosa Invicto Cuide bem das suas roupas Invicto Alize Skin no São João É eterno Gonzagão Dryden Fresh Refresque sua vibe E Vitarela O sabor mais gostoso do São João Altas Horas Oferecimento Uniplan Um plano inteligente Igual a você Mais som, mais som Mais som Altas Horas Um, dois, três Ação Aí, boa noite Começando o Altas Horas Com Paulo, Ricardo e banda Que hoje abre e fecha Platéia Muito bem